Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões que vêm sendo aprovados aí com mais facilidades através dos links e do seu score comportamental. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, a gente trabalha aqui com algumas empresas que facilitam para nós os links dos cartões de crédito. E aí nós temos algumas empresas que mandaram para nós alguns links dos cartões que teoricamente quando eles fazem esse trabalho é que eles querem ganhar uma quantidade de clientes a mais na sua base e formentar mais os cartões de crédito daquela instituição financeira. Pode ser cartões, pode ser empréstimo, entre outros mais. Então aqui eu vou trazer para vocês cartões e empréstimos que estão sendo liberados aqui com mais fervor aqui pelas empresas. Então se você está atrás de empréstimo pessoal, tem algumas empresas que podem ajudar vocês. Com juros, aí você analisa dessas que eu vou apresentar se os juros adequados para você. E os cartões que estão sendo aprovados aqui também com fervor aqui pelo canal. O cartão Zip, ele vem sendo aprovado aí também. O Zip é um cartão para autônomo. Ele é um cartão que tem o limite flexível. Você pode fazer o uso do limite do Zip para fix. Você pode fazer capital de giro com o limite que o Zip te deu. O cartão é o Mastercard Gold sem anuidade nenhuma. E você pede o cartão entrando na lista de espera aqui, através desse cartão, através desse link que eu estou disponibilizando para vocês. O Zip, como eu falei para vocês, não tem anuidade nenhuma. É um cartão Gold sem tarifa. Então, ou seja, ter um cartão desse é Gold, não para a anuidade. A bandeira é Mastercard. E você pode usar o limite dele que está disponível no cartão. Ou para fazer pix como capital de giro para a sua empresa. Ele é um cartão voltado mais para autônomos. O U-Bank é um cartão estándar internacional Mastercard. Vocês estão vendo ele aí também. É um cartão que não tem anuidade nenhuma. Ele tem a opção do cartão virtual, o cartão físico. O cartão é sem anuidade. Você pode fazer compras no shopping de produtos do Will. E usar o cartão do U-Bank e ganhar benefícios pagando com o cartão. O cartão não tem anuidade nenhuma também. E ele está aqui à disposição de vocês também. Caso você queira também ter um produto da loja, da nossa lojinha do canal do YouTube. Nós temos uma loja aqui com um produto chamado Loja do YouTube. Onde apresenta aí para vocês os nossos kits aí. Moletons com capuz preto, branco e cinza. Flanelado com capuz e sem capuz. Camisetas masculina, feminina e infantil também. Caso vocês queiram, tá? Então basta você clicar no link aí e comprar. Pode parcelar essas roupas em três vezes sem juros do Pix parcelado. Por análise de crédito feito aí pela empresa parceira da loja, tá? Então caso vocês queiram, é só clicar no link aí também. E quem não tem cartão de crédito, pode comprar no Pix. Se tem vontade de ter uma camisa da loja, uma lembrança do canal. Pode comprar aí também pelo Pix parcelado, tá certo? Outro cartão que entrou para a gente aqui. Não sabemos o prazo ainda que vai se manter ele. É os cartões do Itaú. O cartão Vivo Itaú. O cartão Vivo Itaú tem a versão aí Platinum com cashback. Platinum sem anuidade. E o Gold com cashback. A renda mínima é R$ 800,00 para todas as variantes dos cartões. Caso você queira, a bandeira Visa também tem. Tem tanto o Master quanto o Visa. E todos estão com a disposição aí da versão Platinum e Gold. E sem anuidade, com anuidade e com cashback. Você pode escolher aí o Vivo Itaú Card, Gold ou Platinum. Disponível pelo link para vocês aqui também. Caso você queira o cartão Credicard. O Credicard Zero é um cartão sem anuidade também. Da Credicard na versão Visa Platinum. Você não paga anuidade e tem benefício do Itaú Card. Agora cartões Itaú. Então basta você clicar no link aí e solicitar o seu cartão Credicard também. Outro cartão aqui é o Itaú Clique. Tem três versões do Itaú Clique. O Clique com pontos, que a cada R$ 5,00 pontua um ponto. O Clique Turbo com pontos, R$ 3,00 um ponto. E o Clique sem anuidade nenhuma, também na versão Platinum do Itaú Card. No caso, cartões Itaú agora, tá certo? Tem também o It Visa Platinum. O It, você tem a modalidade dele na versão Platinum. Sem anuidade também. Ele vem com essas informações aqui em braille. É um cartão com design diferente, bonito. Bem discreto, não tem numeração e código de segurança. As informações dele estão no aplicativo. Dando maior segurança para a gente aí. O cartão Visa Platinum do It. It é do Itaú Card, é uma carteira digital. Caso queira, é só clicar aqui também na conta do It. O cartão Latam Pass tem na modalidade Latam Internacional Gold, Platinum e Black. Internacional, Gold, Platinum e Infinity. Todas as modalidades dos cartões Latam, você pode ficar livre da anuidade por gastos mensais. Ter aí acesso a salas VIPs, dependendo da modalidade do cartão. E ficar isento da anuidade para sempre, com gastos mensais, usando o cartão todos os meses. Então, escolha aí o que é mais importante para você, que mais combina com o seu perfil de gastos mensais. Então, Internacional, Gold e Platinum e Black. Internacional, Gold e Platinum e Infinity. Tem os cartões do Tudo Azul também aqui à disposição de vocês. Cartão Tudo Azul na versão Internacional Gold e Platinum e Internacional Gold e Platinum e Infinity. Basta clicar no link aqui. Também com isenção de gastos mensais, com acesso a benefícios como sala VIP. Passagem aéreas grátis, atingindo uma pontuação mínima de pontos qualificáveis no cartão. E o upgrade de categoria do programa Tudo Azul, podendo chegar, dependendo da variante que você solicitar, a categoria Diamante Suprema do Tudo Azul. Também está à disposição de vocês. O cartão Pão de Açúcar, que pontua por Real, a versão Gold e Platinum e Internacional. No Platinum, a cada R$ 1,00 gasta, equivale a 1 ponto azul. R$ 1,00 gasta, equivale a 0,88 na Latam e na Smize pelo Platinum. Na versão Gold, R$ 1,00 e 1 ponto azul. E R$ 1,00 gasta, é 0,7 na Latam e na Smize pelo Gold. Esse cartão não tem isenção de anuidade. A anuidade dele máxima é no Platinum, R$ 650,00. Caso você queira solicitar o cartão, o link à disposição de vocês aí. É um dos melhores cartões para acumular milhas aéreas, tá certo? Empréstimo pessoal, sim. Basta você clicar aí na opção de empréstimo, fazer a simulação. Eles fazem empréstimo para financiamento, empréstimo sem garantia, a partir de R$ 2,83,00, tá? Até R$ 30.000,00 com juros de R$ 2,83,00 e a primeira parcela para 45 dias. Caso você queira fazer empréstimo na financeira sim. A financeira sim é do Santander, tá? A disposição de vocês aí também. Temos também o cartão Samsung Platinum. Cartão Samsung aí, também tem duas versões, tem anuidade para sempre. E com pontos, né? Então você escolhe qual que você acha mais interessante para você aí. E poder participar do programa Rewards do Samsung também, tá? Temos empréstimo de uma financeira chamada SuperSim. Sim é do Santander, a SuperSim é uma outra empresa. E você pode contratar o SuperSim aí, fazendo empréstimos com eles aí também, tá? Faça uma simulação, quem sabe você vai ser aprovado aí ao empréstimo do SuperSim. Basta clicar aí e fazer a simulação, ok? PicPay Cartões. Temos também a possibilidade do PicPay Cartões aí, cartão internacional sem anuidade do PicPay. Com a possibilidade de cashback nas compras do aplicativo do PicPay, tá? E cartão do Banco Pan Buscapé, né? O cartão do Banco Pan Buscapé. Não tendo anuidade também. O cartão pode dar cashback comprando aí no Buscapé. Tá? Um cartão top também do Banco Pan. Você contrata aí no aplicativo direto aí também pelo nosso link. Portanto, tá aí pra vocês a possibilidade do empréstimo e cartões de crédito que vem sendo aprovados aqui no canal. Onde a galera aí tá tendo uma boa aceitação pelo mercado, viu? De aprovações por esses links. Caso vocês queiram, você pode solicitar esses links aqui embaixo do vídeo, que eu tô mostrando pra vocês. ou lá no Instagram tem o contato do WhatsApp pra vocês solicitarem pro Edinho também os links diretamente no WhatsApp. Caso tenha algum problema, solicita no link lá pro Edinho que ele manda pra vocês pelo WhatsApp. Tá bom? Todos os links aí disponíveis pra vocês, que eu acabei de falar pra vocês aqui. Tá bom? Somente esses links, tá ok? Se for chamar o Edinho no WhatsApp, não adianta pedir contato de gerente que não vai ser passado. Somente aqui, esses links aqui. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Aqui no nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Bom, vários abraços, então. Rodrigo Malafaia, um grande abraço. Marcia Loren da Silva, um grande abraço. Tubarão, um grande abraço. Francisco Alves Júnior, um grande abraço. Dom Moreno Romero, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.